Eu tô bem louca, agora você vai ver o que eu sou da paz Eu sou eu, e melhor do que eu, não há Morre cara, morre, morre de uma vez Olha o radar do velho Oh rapa, oh rapa merda, oh rapa Eu não vou perder pra um inseto como você Eu não vou ficar transformando, eu tenho que te matar Ah, mas ali eu devo ter roubado o espelho de Salomé Pra lidar com uma pessoa que se acha mais do que eu Ah, bem poderosa Ah, chegou quem faltava nessa festa Uma banana que você se exploda Uma banana, uma banana é fruta de pó Levanta, eu falei levanta Inferno, inferno Eu vou te mandar pro inferno Trash Que venham raios e tropões É um procalipse Uma vontade, criança, de atirar você pela jamela Toca pro inferno, Matheus Capitão isso A cara dela, Lúcio Teve o susto que merecia Isso é pra você aprender a não mexer com quem é maior do que você, garota Tchau 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 Tchau